Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação nesse dia 2 de agosto do ano de 2022. Bom dia, bom dia! Uma terça-feira de manhã, são 8 horas agora, estamos diretamente do Estúdio 7, eu, o Isnaba, diretor de imagens, a Gardênia, profa-assistente. Vamos juntos até as 9 horas da manhã em mais uma transmissão de aulas do curso técnico em Finanças, a disciplina Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Ok, minha gente? Estamos discutindo aqui os princípios da microeconomia e da demanda. Ok, deixa eu ver aqui. Hoje, dia 2 de agosto, eu só quero ver aqui, Isnaba, hoje é dia de quê? Deixa eu consultar aqui o meu oráculo aqui, só um instante. muito bem. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto, estamos no dia... Hoje é dia da cultura nordestina, olha que massa! Gostei desse negócio, viu? Hoje é dia da cultura nordestina, procurar algum lugar pra dançar forró hoje, viu, Gardênia? Hoje é dia do doador de sangue específico, doador de sangue presbiteriano. Tu não gosta de forró? É porque não sabe, Isnaba. É sabia. É justo, é justo. Quando eu não sabia dançar forró, eu também não gostava de forró, viu, Gardênia? Ora mais, hoje é dia da natação brasileira, dia da semana, ó, início da semana da cultura nordestina. Beleza, olha aí, gostei do dia, bacana. Estamos juntos. Dia da natação, da cultura nordestina, do mico leão dourado. Tá massa, tá massa. Muito bem. Vamos adiante. Aqui. Muito bem. Deixa eu só calibrar minha canetinha mágica aqui pra gente continuar. Ok. Então, eu tava falando de produção, né? De produtos ou de serviços que são úteis, mas que o mercado também produz coisas inúteis. Sacam? E isso acontece porque tem demanda, porque tem procura por isso. Volta aqui pra mim, Isnaba. Deixa eu colocar mais dificuldades aqui nesse negócio. Olha, por exemplo, existe na humanidade uma perversão moral, que é, por exemplo, o tráfico de mulheres. Ou seja, as pessoas sequestram mulheres e as utilizam para a prostituição, para ganhar dinheiro em cima da prostituição dessas pessoas. É o chamado tráfico de mulheres. Tem alguns filmes que tratam sobre essa complicada questão social. Volto a dizer, moral também. Agora, por que existe tráfico de mulher? Porque tem quem queira pagar para prostituir essas mulheres. entendem? Aí é uma questão, vejam, como a questão econômica transborda na moral e começa a ir contra a vontade das mulheres. Entendem? Elas são colocadas numa situação de escravidão e passam a ser exploradas dentro desse sentido. Então, é mercado. Tem compra e tem venda disso. Olha que absurdo. Sacam? Então, vejam como essas coisas, elas são complicadas. Eu trago isso para a nossa reflexão. Beleza? Vamos adiante. Então, vejam, aqui no slide, nesse segundo tópico. Quanto maior for a renda, maior estendem as quantidades de produtos e serviços a serem consumidos. Esse é um ponto. Quanto maior a renda, mais as pessoas estão dispostas a comprar, a consumir maiores quantidades. E aí vem o que produzir. Além disso, aí o destaco em amarelo. Ao aumentar a renda, os consumidores passam a consumir não só uma maior quantidade de produtos, mas também produtos de melhor qualidade. Então, todo empreendedor, quando vai fazer algum investimento no mercado, para vender algum produto, algum serviço, ele precisa se perguntar. É a primeira pergunta. O que produzir? Sacam? O que produzir? Aí é fundamental nesse sentido. Vou produzir. E as outras perguntas que eu vou mostrar aqui para vocês, elas ajudam a encaixar, porque elas são fundamentais na hora de se elaborar um plano de negócios, um projeto de viabilidade, de um empreendimento, onde vocês, porventura, possam estar trabalhando como futuros técnicos em finanças. O povo de Floresta do Piauí, Ilha Grande, Jaicós, povo de Tamburiu, câmbio, câmbio. Cadê o bom dia de vocês aqui pelo chat do IPTV, minha gente que eu ainda não vi. Bom dia, bom dia. Como é que está a transmissão? Corrigi o problema de áudio aí, câmbio. Vamos adiante. Ainda sobre o que produzir. Em relação às empresas, ao deixar de produzir um produto para produzir o outro, elas têm um custo de oportunidade. Eu já dei o exemplo aqui para vocês, que foi o exemplo do produtor de cana. Do produtor de cana de açúcar. Aqui no Piauí, por exemplo, a gente tem algumas regiões que produzem cana, que tem como potencial a produção de cana. Aqui mais perto de Teresina, a gente tem aqui a região de União, onde tem o grupo Olho d'Água, que produzem cana de açúcar. Aliás, produzem cana e a partir da cana você vai ou produzir etanol, ou cana de açúcar. Tem outros produtos derivados daí, dessa produção. Mas o que esse tópico está dizendo é que, se eu opto por produzir uma linha de produtos, eu naturalmente deixo de produzir uma outra linha alternativa. Por quê? Porque os recursos são limitados. Sacam? Ou uma questão de tempo. Se eu estou ministrando, usando o tempo, e esses recursos tecnológicos aqui agora, se estamos combinando nossos trabalhos aqui, eu, o Isnaba e a Gardênia. A gente está nessa transmissão de aulas do curso técnico em finanças. E esses recursos usados para cá, não podem mais ser usados para produzir aula em um outro curso técnico ao mesmo tempo. Sacam? Se a gente está dando aula para o curso técnico em finanças, a gente está deixando de transmitir uma aula de um outro curso com estes fatores aqui. este estúdio, estes equipamentos, estas pessoas aqui envolvidas nessa transmissão. Ficou claro, minha gente? Por conta dessa limitação. E aí eu destaco em amarelo. O custo de oportunidade é a oportunidade perdida. Ou seja, quando você deixa de produzir um produto para produzir o outro. É isso. A história da cana de açúcar, ela ajuda muito a gente a entender essa produção. Se eu opto por produzir soja, eu estou abrindo mão de produzir outros tipos de produtos. Por exemplo, o trigo. O trigo, o Brasil, ele não tem as condições naturais adequadas para a produção de trigo. Aliás, tem na região sul. A gente produz um milho em menor, um trigo em menor escala. Porque poucas regiões aqui no Brasil, elas estão aptas para produzir trigo. Bora imaginar que no Cerrado Piauiense fosse produzir trigo. Eu estou usando muita extensão de terra, tecnologia, máquinas, equipamentos, pessoal. E para produzir um trigo que, por condições climáticas, não iria render. Eu iria realizar prejuízo. Sacam? Porque aqui no Cerrado, as condições não são adequadas para produzir trigo. Então, ao invés de produzir trigo, eu opto por produzir uma cultura mais adequada ao clima. Soja, milho, feijão, por exemplo. Agora, a mesma quantidade de terras, de tecnologia, de equipamentos, de máquinas, de pessoal usados, eles vão gerar uma produção expressiva de soja. Que será negociada e que irá gerar lucros para o produtor rural. Sacam? Então, eu vou optar por usar meus recursos para produzir trigo ou soja? Soja, ok? Esse é um exemplo para que a gente consiga observar e entender essa história do custo de oportunidade. Vocês, nesse exato instante, ao assistir essa aula, têm um custo de oportunidade. Volta aqui para mim, Isnaba. Vocês têm um custo de oportunidade. Se vocês estão cursando um curso técnico em finanças, vocês, obviamente, estão abrindo mão de cursar o curso técnico em secretariado, o curso técnico em recursos humanos. Sacam? Porque o tempo de vocês é limitado. Então, vocês só podem fazer o curso em finanças. Já que optaram por finanças, o foco é em finanças. Sacam? Essa é a coisa da limitação dos recursos e da incapacidade de a gente fazer outra coisa além do que a gente optou por fazer. Ok? Tem custo de oportunidade em namorar. Se você opta por namorar, você está abrindo mão de ser solteiro. Agora, e das vantagens de ser solteiro. Agora, se você está solteiro, você está abrindo mão das oportunidades, das vantagens e benefícios de estar namorando. Sacam? Tem custo de oportunidade para tudo na vida, viu? São as decisões. Sacam? Então, é por aí que a gente deve pensar. É decisão. Você toma uma decisão, é óbvio que você precisa parar para pensar em o que é que eu estou abrindo mão e quais são os benefícios que essa decisão está me gerando. É importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Se a gente faz isso na vida pessoal, pensem na importância que isso tem na hora da condução, da gestão financeira de uma empresa, meus caros futuros técnicos em finanças. Recrute mal e isso vai ter um custo de oportunidade. Isso vai lhe gerar recrute pessoal mal de forma equivocada e você vai ter prejuízos lá na frente. Por exemplo. Ok. Então, são os vários pontos que a gente pode destacar. Snabá, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Cambiu. Então, vejam só. Vamos, segundo Vasconcelos e Garcia, esse custo de oportunidade também é chamado de custo alternativo. Porque ele representa o custo da produção alternativa sacrificada. O custo de oportunidade, o custo de oportunidade, ele representa o custo da oportunidade da produção alternativa sacrificada. Bora imaginar que eu tenho uma grana, eu vou mobilizar recursos financeiros, materiais e humanos para construir um prédio que tem salas de escritório para alugar. Ok. Se eu tomei essa decisão, eu estou abrindo mão de usar estes mesmos recursos financeiros, materiais e humanos para construir casas e botar essas casas para alugar. O que é o meu custo de oportunidade? É o que eu deixo de faturar com a outra alternativa. O que eu deixo de ganhar com o aluguel das casas é o meu custo de oportunidade por ter construído um prédio para alugar salas para escritório. Do mesmo jeito, se eu construo casas para alugar, qual é o meu custo de oportunidade? É o que eu deixo de faturar, é o que eu deixei de faturar por não ter construído um prédio e faturado o aluguel dos escritórios. Agora, dependendo do lugar que eu esteja, pode ser que eu não encontre ninguém para alugar meus prédios de minhas salas de escritório. Sacam? E aí eu estou deixando de faturar com aluguel de casa, que aí eu teria demanda, teria gente disposta a alugar. Sacam? São essas as decisões que precisamos ter ciência e tomá-las com todo cuidado. Mas aqui eu estou falando ainda do o que produzir. Vamos a uma outra questão econômica é não basta o que produzir, eu preciso pensar no quanto produzir. É a decisão das quantidades de produtos. Sacam? E aí destaca em amarelo, essa quantidade é fixada pela interação entre a oferta, que é o produtor, e a demanda, que é o consumidor. Ou seja, quanto mais pessoas quiserem comprar um produto, quanto mais ele será produzido. Se eu não tiver cuidado, eu produzo em excesso. Eu produzo mais do que o mercado quer consumir. Aí meu produto vai ficar empancado na prateleira, imobilizado em estoque, meu capital. E aí isso pode me gerar dificuldades, porque meus produtos estocados ao longo do tempo vão perdendo valor. Aí eu tomei uma decisão equivocada. ou se eu produzir em menor quantidade, eu vou estar deixando de ganhar. Eu vou ter muita demanda, eu não vou conseguir atender essa demanda, ou seja, eu estou deixando de faturar grana no mercado, porque eu produzi menos do que o mercado estava disposto a comprar. Sacam? A quantidade consumida é a demanda, é o que a gente vai focar na aula hoje. Ela também é influenciada pelo nível de renda, das pessoas, e aí a quantidade produzida, que é a oferta, pela escassez dos recursos produtivos, por uma série de outras questões. Ok? Vejam, tem regiões que são muito escassas de água. Sacam? Isso vai limitar a capacidade de produzir produtos agrícolas. entendem isso? Essa é a vibe. Então, quanto produzir é muito importante nesse sentido. E vejam, como essas questões, elas estão embutidas dentro da visão do gestor financeiro. Meus caros futuros técnicos em finanças. Sacam? Isso vai ter um impacto. O que produzir e quanto produzir vai ter um impacto direto sobre sobre os números que chegarão nas mesas de vocês. Ainda sobre o quanto produzir. De acordo com o Souza, aliás, aqui eu cometi um erro neste slide. Aqui eu já não vou mais tratar do quanto produzir. Aqui é uma outra questão. Aqui é o como produzir. só um minuto. Vermelhinho. Aqui é como produzir. Sacam? Como produzir se relaciona à tecnologia utilizada. Qual é a minha forma de produzir? Sacam? E ao escolher entre essas diferentes tecnologias disponíveis, a empresa deve procurar obter a máxima eficiência. Como é que eu vou ministrar aula? É presencial numa sala de aula com um quadro, com pincel e alunos? Ou vou ministrar aula num estúdio com câmera, com um quadro touchscreen, com... Como é que eu vou fazer? E conexão de internet com conexão via satélite para transmitir essa aula? Vejam como produzir. Como é que eu vou produzir minha produção agrícola? Eu vou produzir usando inchada, matraca, facão para capinar o mato. Eu vou usar sementes comuns. Eu vou plantar no período chuvoso, ou seja, eu estou dependendo do ciclo de chuva. Ou eu vou produzir usando máquinas e equipamentos de plantação e de colheita. Eu vou usar sistema de irrigação, sementes transgênicas. Como é que eu vou fazer? Sacam? Esse como produzir, ele envolve a tecnologia. Por tecnologia, entendam a forma de fazer. Existem tecnologias avançadas modernas e existem tecnologias rudimentais, pouco desenvolvidas. Sacam? Então, como ele envolve isso? Eu vou produzir cachaça. Essa cachaça, essa aguardente, esse destilado que eu vou produzir, ele vai ser de forma industrializada ou de forma artesanal. Ok. Como é que eu vou produzir, como é que eu vou construir casas que eu quero alugar? Vou construir com tijolo, telhado, telha e tudo mais? Ou vou construir uma casa de adobo? De barro? Como é que eu vou fazer? Entendem? é nessa vibe que entra a história do vou produzir redes de forma industrializada com máquinas de costura num galpão com costureiras e tal, tal, tal. E aí eu vou produzir redes em larga escala ou eu vou produzir redes no TA de forma artesanal. E óbvio bem menos redes do que numa estrutura industrializada porque nos processos artesanais a produtividade é mais baixa. Tudo isso que eu estou falando envolve o como. Como é que eu vou fazer? Como eu vou produzir? Vasconcelos e Garcia continuam aqui. Eles argumentam que, aí eu destaque em amarelo, é necessário decidir entre as diferentes opções de recursos de produção que deverão ser empregados para a obtenção de um determinado bem ou serviço. Ok? Como é que um médico vai fazer a consulta? É no consultório de forma presencial ou ele vai fazer telemedicina? Ele vai fazer através de chamada de vídeo? Óbvio que isso não dá para qualquer tipo de consulta. Volta aqui para mim, Isnaba. É óbvio que tem certas consultas que exigem um encontro presencial, mas outras consultas podem ser feitas de forma remota. Sacam? Ah, eu preciso participar de uma palestra. O palestrante está lá em São Paulo. Ok? Eu vou comprar passagem aérea, eu vou me deslocar para lá, eu vou gastar com hospedagem, translado e participar do evento ou eu posso participar desse evento de forma remota através do meu escritório lá em casa usando conexão de internet. Entendem? Isso é como, envolve como, como produzir. A gente já passou pelas questões o que produzir, quanto produzir e como produzir. Inclusive, essas duas estão muito ligadas, dependendo de como eu produzo, vai determinar o quanto eu sou capaz de produzir. Quanto mais moderno é o processo, maiores as quantidades produzidas. Quanto menor a tecnologia empregada no processo produtivo, menor estendem a produtividade e as quantidades ofertadas de produtos no mercado. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela Isnaba, por favor. Isso é importante que vocês tenham em mente, meus caros futuros técnicos em finanças. ao decidir entre as diferentes opções de recursos que deve-se levar em conta a consideração os preços dos recursos. Isso aqui também é preciso ser levado em conta, porque se eu estou falando da diferença produtiva entre processos artesanais e processos mais tecnologicamente avançados, a gente tem que também entrar em conta o custo disso. é óbvio que processos tecnologicamente mais avançados eles têm um custo muito maior. Opa! Bom dia, bom dia, Emanuela Costa Passos, profa mediadora de Nova Santa Rita, bom dia, bom dia. É porque não estou vendo, profa Emanuela, vocês aqui de Nova Santa Rita no chat do IPTV. E aí não tinha visto ainda sua participação. Bom dia, profa, seja bem-vinda. Você e a galera aí de Nova Santa Rita, profa Emanuela. Vou dar um exemplo disso que eu estou falando para vocês, a história lá de como produzir e dos custos que estão envolvidos nesse sentido. Por exemplo, em países onde a mão de obra é barata, geralmente prefere-se utilizar processos de produção mais manuais. Ó, em países de mão de obra mais barata, prefere-se utilizar processos de produção manuais. Ok, sacam? por isso que entra a história do recurso trabalho. O recurso trabalho, a mão de obra é qualificada ou não é? Isso vai dizer se uma determinada região é mais atrativa ou menos atrativa para determinados tipos de investimento. Em países onde a mão de obra é mais cara, as empresas tendem a investir em mecanização. A mecanização que eu me refiro é investimento de fato em tecnologia, em processos mais modernos. Em geral, as empresas investem cada vez mais em tecnologia devido à globalização. Porque agora a competição é global. Volto a dizer para vocês, agir localmente, pensar globalmente. Há uma tendência de maior evolução tecnológica ao longo do tempo. Então, a gente precisa ao longo do tempo se conectar e a gente consiga dominar ferramentas tecnológicas. Porque isso cada vez mais vai sendo exigido no mercado de trabalho em todos os segmentos, inclusive na área financeira. Essa aqui é a quarta questão econômica básica. A gente falou do que produzir, como produzir, quanto produzir e agora é para quem produzir. Ok? Inclui a definição de quais setores serão beneficiados. Aqui se refere a isso. Quais setores serão beneficiados beneficiados pelo resultado da produção lá de um determinado produto ou serviço. Sacam? Sacam? Determinando o acesso das pessoas ao conjunto de bens e serviços e de acordo com os níveis de renda. Isso aqui é importante. de acordo com os níveis de renda. Necessariamente para quem tem renda. E aí, por isso, nós vamos ter produtos voltados para o topo da pirâmide, para as pessoas que têm maiores níveis de renda, para mediano e para a base da pirâmide. de acordo com o Souza, do ponto de vista das empresas, a decisão de para quem produzir é tomada em função da expectativa de obter lucro, ou seja, como utilizar os recursos que ela tem disponível para aumentar o seu lucro. Sacaram, minha gente? Então, para quem aqui é a definição de nicho, público-alvo, de persona, qual é o tipo de cliente que eu pretendo para o meu produto, para o meu serviço, qual é o nível de renda, qual é o tipo de... como é que ele pensa, onde é que ele mora, onde é que ele trabalha, como é que ele se organiza familiarmente, envolve todas essas questões, quais são os gostos e preferências desse tipo de público. Dependendo disso, eu vou definir qual é o tipo de restaurante que eu vou investir. é um restaurante de comida mais popular, é um restaurante de comida mais sofisticada. Isso leva em conta as questões geográficas, a localização, a região, o potencial econômico de lá, entendem? Ou, de repente, vou investir numa escola, pois bem, nessa escola que eu vou investir, qual é o público alvo que será para essa escola? É uma escola de ensino técnico? É uma escola de ensino fundamental? É médio? É ensino superior? Vejam, essas perguntas são fundamentais para que a gente possa direcionar os investimentos para usar recursos escassos. Então, a gente tem que fazer com que esses recursos rendam o máximo possível. É daí a importância de saber o que produzir, como produzir, quanto produzir e para quem produzir. Ok, minha gente, vamos adiante. Demanda. Beleza. Demanda. O que é demanda? Eu vou primeiro traduzir, porque demanda é um termo bem economês. Então, deixa eu começar traduzindo, porque isso pode ser que tenha gente que não tenha tanta clareza sobre isso e é natural. Demanda é a mesma coisa que procura. demanda é a mesma coisa que procura. É o anseio. Demanda é o desejo por adquirir um determinado produto a uma determinada quantidade em um determinado período. Isso é demanda. Ok? Ou procura. Eu estou procurando consumir vestuário. Eu estou procurando consumir alimento. Eu estou procurando consumir uma forma de me deslocar, de me transportar de um lado para o outro. Eu estou procurando viajar. Isso é demanda. Eu estou demandando. Eu estou desejando adquirir algo ou obter algum tipo de serviço. Eu estou demandando. Eu estou procurando me formar um curso técnico em finanças. Sacam? Então, demanda é a mesma coisa que procura. Falei para vocês. No mercado, se só existe oferta porque existe, procura. Ok, minha gente? Tudo bem? Esses são pontos importantes que merecem destaque. Por exemplo, a quantidade de arroz que uma família irá consumir em uma semana, que ela vai demandar em uma semana, é diferente do que ela vai consumir em um mês. Eu tenho uma determinada quantidade de uma semana, no mês, variou. o período de tempo, variou também as quantidades demandadas, as quantidades procuradas para se consumir arroz. Então, é importante a gente levar em conta isso, o tempo. O que eu desejo consumir em um determinado período de tempo. Tá bom? Vamos adiante. continuar mastigando este conceito de mercado. Existem fatores que influenciam a demanda. Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês. As pessoas demandam, por exemplo, dieta de nutricionistas. Por quê? Bem, você certamente ou está procurando uma dieta para engordar ou uma dieta para emagrecer ou de repente é uma dieta para estar ajustando as taxas por questões de saúde mesmo. Você tem intolerância à lactose e aí começa a restringir o consumo de tudo que seja derivado do leite. Sacam? Então, as pessoas demandam por isso. as pessoas tem gente que tem pouco cabelo na cabeça que nem eu e que demanda tratamento capilar para criar cabelo. Sacam? Essa não é uma demanda minha. Não tenho problema com isso. Levo de boa. Tranquilo. Estou satisfeito. mas tem gente que demanda e aí a gente vai ter... Olhem para o mercado de trabalho. Todas as profissões elas refletem demandas, procuras. Você vai ter médico dermatologista, médico oftalmologista, o neurologista, o cardiologista, tudo é demanda. Por quê? São problemas que as pessoas precisam e aí vão buscar especialistas no mercado. Por que vocês estão fazendo curso técnico em finanças? Porque esta é uma demanda. As empresas buscam, elas demandam, elas procuram por profissionais hábitos a trabalharem na gestão financeira. Sacam? Por que existem técnicos em recursos humanos? É porque uma empresa dentro da sua estrutura administrativa também precisa de pessoas habilitadas para gerir os recursos humanos ou gerir as pessoas ali do departamento. Porque não necessariamente o empreendedor, o empresário, ele é apto a lidar com isso. Ele não tem a competência para lidar com isso. Aí ele terceiriza. Ele contrata um profissional que vá, ou uma equipe de profissionais que vá gerenciar a área financeira, gestão de pessoas, o operacional e tudo mais. Ok, minha gente, sim ou não? Vejam aqui, existe uma demanda, né? É exatamente por essa demanda por um diretor de imagens que o Isnaba está trabalhando. Existe uma demanda, o Isnaba oferece, oferta sua capacidade de trabalho. Opa, houve aí o encontro entre demanda e oferta, celebrado aí por um contrato de trabalho. A mesma coisa em relação a mim enquanto professor. Sacam isso? Então, olhem os advogados, olhem as diferentes demandas que existem por advogados. Tem advogado, minha gente, que é especializado em direito penal. Tem advogado que é especializado em direito trabalhista. Tem empresário advogado que é especializado em direito empresarial. Então, vejam, existem aí essas demandas específicas. Se eu for olhar para a área financeira, existem inúmeras demandas aí mais específicas na área financeira. Por exemplo, as empresas demandam profissionais que saibam trabalhar com fluxo de caixa. Isso é uma demanda. As empresas buscam, elas estão procurando esse tipo de profissional. Aí tem que entrar o profissional capaz de ofertar a sua capacidade de trabalho. Ok? Uma outra área de demanda na área financeira, na gestão pública, existe uma demanda por profissionais que saibam trabalhar na área financeira. Ok? Gestão de orçamento, mais especificamente falando. Então, nesse ponto, vejam, são as várias demandas que o mercado busca, ele procura, ele está demandando. Cabe os profissionais estarem aptos para ofertar suas capacidades de trabalho nesse sentido. Beleza, minha gente, tudo bem? Então, entra nesse ponto aí quando a gente começa a falar de demanda. é curioso porque tem uma conversa de mercado em que todo mundo pode empreender. Mas vejam, ainda assim, o mercado vai precisar de quem trabalhe, das pessoas que vendam a sua capacidade de trabalho. Ok? Porque o mercado demanda por isso. Tá bom? Óbvio, tem demandas que são altamente especializadas. por exemplo, numa indústria naval, numa empresa naval, existe a necessidade de um cara que saiba fazer, que seja metalúrgico, que saiba soldar, fazer solda marítima, solda aquática, embaixo da água. Isso é altamente especializado. É óbvio que quanto menos gente se especializa em determinadas áreas em que tem uma grande demanda, é natural que esses profissionais sejam muito bem remunerados. Agora, em áreas em que tem muita gente formada na mesma área, apta para trabalhar na mesma área, e que a procura pelas empresas não seja tão grande, é natural que a remuneração desses profissionais também seja mais baixa. Ok, então, eu estou deixando muito claro aqui para vocês como é que funciona a demanda. Então, é só olhar para os polos onde vocês moram e os empreendimentos que existem. Eles só existem porque existe uma demanda. Tá bom? Existem empresas que demandam por pessoas que trabalham na área de vendas, por pessoas que trabalham na área financeira, as empresas demandam. Às vezes, a empresa não está madura o suficiente e ao invés de procurar um profissional da área de finanças para trabalhar na área financeira, ela vai contratar um parente. Pode acontecer. mas isso é por conta da imaturidade do negócio. Tá bom? Bem, tem fatores que influenciam na demanda de consumidores sobre os preços, sobre os produtos das empresas e de repente pode ser de uma empresa na qual você esteja trabalhando. Deixa eu mudar aqui a cor desse negócio de preto. deixa eu botar o roxinho aqui. Ok? É fatores que influenciam a demanda. Podem fazer uma demanda ser maior ou menor. Um primeiro ponto que eu posso destacar aqui é a renda do consumidor. Sacam? Isso vai estimular, isso vai estimular a procura. você vai trabalhar na área financeira de uma empresa e a empresa pode ter mais ou menos clientes e isso vai ser influenciado pela renda das pessoas. A renda que elas usam para comprar. A renda é limitada, ela limita a quantidade de bens e serviços que o consumidor vai adquirir. então se este consumidor ele tem uma baixa renda ele naturalmente terá uma menor ele vai procurar demandar uma menor quantidade de bens e serviços. Por quê? Porque a grana dele não dá para consumir. Ok? Você como gestor financeiro de uma empresa sabendo dessa característica da demanda da sua empresa precisa saber que então se você trabalha para um mercado que tem uma baixa renda você precisa fazer você não pode praticar o preço exorbitante. Saca? Isso é de competência da área financeira. Porque esse mercado de baixa renda não vai absorver o produto ou serviço que você vai vender. E isso vai repercutir negativamente nas finanças da empresa. Entendem? Câmbio. Beleza. Então é lógico pensar que quanto maior a renda do consumidor mais quantidades eles podem consumir de bens e de serviços. Ok? A ideia é essa. Opa! Se eu estou operando no mercado em que a minha faixa meus consumidores meu nicho de mercado ele tem uma faixa de renda maior é possível se pensar que quanto maior a renda maiores as quantidades consumidas. Vamos imaginar que você venha trabalhar na área financeira de uma empresa que opere no turismo turismo associado a lazer quanto maior a renda mais as pessoas tendem a gastar com lazer sacam isso olha como é diferente então eu preciso pensar numa outra ordem de estratégias estratégias de metas para operar nesse mercado Ok minha gente câmbio então vamos lá além disso como uma renda maior podem ser consumidos produtos mais caros e também tem o seu consumo limitado pela renda volta a imagem aqui para mim Isnabá por favor tem algumas outras características muito interessantes desse tipo de mercado esse tipo de influência da renda sobre o consumidor vejam só tem produto que quanto mais a renda aumenta vejam a regra geral é quanto mais renda mais eu consumo é natural é normal esses são bens normais quanto mais eu ganho mais eu consumo por exemplo bens de lazer quanto mais grande eu tenho mais eu consumo lazer agora tem bens que quanto mais eu ganho mais eu deixo de consumir minha renda aumentou e eu comprei menos esses são chamados bens inferiores são geralmente os bens mais baratos e de baixa qualidade porque vejam quanto mais eu ganho mais eu tendo a consumir bens de alta qualidade então eu vou trocar se eu ganho mais eu vou deixar de comprar a eu vou deixar de comprar carne de sei lá de terceira para consumir mais carne de primeira ou seja minha renda ganhou aumentou eu deixei de consumir certas coisas é um padrão de mercado quanto mais a pessoa ganha se ela gosta de tomar vinho ela deixa de tomar vinhos mais baratos ela passa a consumir vinhos mais caros sacam então se eu quanto mais a minha renda aumenta eu deixo de consumir transporte público e passo a consumir transporte privado eu vou comprar um veículo para mim e deixo de usar o transporte público sacam então minha renda aumenta tem bens que eu deixo de consumir esses são bens chamados ou considerados inferiores pode voltar para mim também tem tem bens que quanto mais eu posso até ganhar mais mas eu nem aumento o meu consumo e nem reduzo o meu consumo desses bens vão continuar o mesmo por exemplo eu posso estar ganhando mais grana eu posso estar ganhando 20 30 mil reais não é por isso que eu vou aumentar o meu consumo de remédio de diabetes se eu tiver se a pessoa diabética ela ganha mais grana ela vou aumentar meu consumo de remédio de diabetes não não é assim que funciona ela vai continuar consumindo a mesma quantidade de remédio ela vai morrer se tomar demais a pessoa tem problema no coração quanto mais ela ganha agora eu vou comprar aqui também mais remédio do coração não não é assim que funciona você vai continuar consumindo a mesma quantidade de remédio lá do coração ok esses bens aqui vejam sua renda aumentou seu consumo continua o mesmo não é porque sua renda aumentou que você vai opa agora lasca aqui sua renda aumentou aí você no dia vai bota aí 5 kg de arroz na panela aí que eu vou comer arroz minha renda aumentou eu vou comer mais arroz não não é assim a tendência é que você compra a mesma quantidade quantidade de arroz ali no dia e nem sal não é porque você está ganhando mais estou ganhando mais lasca sal aqui na comida que eu estou ganhando mais não não é assim você vai continuar consumindo a mesma quantidade de sal então percebam a renda aumenta tem produtos que você aumenta o consumo tem produtos que você deixa de consumir e tem produtos que você vai continuar consumindo a mesma quantidade tá bom olhe como eles podem influenciar na demanda beleza você você trabalha na área financeira meu caro futuro técnico ou técnica em finanças você trabalha numa empresa que está em que segmento em produtos que quanto maior a renda as pessoas consomem mais as pessoas conseguem consumir elas vão consumir a mesma coisa ou elas vão deixar de consumir olhem como isso vai refletir na realidade financeira da empresa sobre a qual vocês precisam tomar decisões ok pode ampliar o slide todo aí na tela esnabá por favor então vejam só vamos adiante aqui falei do fator renda olha aí o bonequinho aqui ele está querendo ele tem um anseio ele tem um desejo por comprar um carro de luxo mas a renda dele só permite comprar este este carrinho popular aqui sacam ok tudo bem sim ou não por favor me digam aí pelo chat fiquem à vontade dúvidas exemplos ou observações o preço do bem é um outro elemento destacado em amarelo que influencia na demanda óbvio claro natural né quanto maior o preço menos as pessoas estarão dispostas a comprar tem uma uma ligação com a renda né então quanto mais caro um produto menos as pessoas tendem a comprar quanto mais barato ele for mais ele tende a ser procurado ele tende a ser buscado ok isso se deve ao fato de os indivíduos estarem geralmente mais dispostos a comprar quando os preços estão mais baixos isso aqui é uma lei de mercado a ideia é quem quer comprar quer comprar pelo preço mais baixo possível para maximizar os seus benefícios essa é uma ideia geral ok por exemplo ao reduzir o preço do óleo os consumidores estarão dispostos a aumentar a quantidade adquirida de óleo ok se reduz o preço do ouro 24 quilates vamos imaginar aí as pessoas iriam comprar mais ouro 24 quilates entendem é assim seria essa a regra do jogo ok por que que se está buscando baixar o preço dos combustíveis porque a preços mais baixos as pessoas vão consumir mais combustíveis ok essa é a lei geral da demanda o próximo slide eu deixei ele em branco porque eu quero fazer aqui mostrar para vocês como é que isso funciona na forma de gráfico vamos lá deixa eu botar a marca texto preto eu tenho um gráfico aqui aqui eu vou ter só um instante eu vou ter preços e vou ter aqui quantidades e vou ter de um determinado produto e vou ter aqui uma curva a curva de demanda está aqui curva de demanda como é que a curva de demanda ela me ajuda a entender o comportamento das pessoas diante dos preços vamos imaginar uma barra de chocolate sendo vendida a 50 reais ô barra cara 50 reais a barra de chocolate a 50 reais eu vou ter apenas 5 pessoas dispostas a comprar esta barra de chocolates a 5 reais ficou claro quanto maior o preço menos gente está disposta a comprar a barra de chocolate mas vamos imaginar que nessa nossa hipótese a barra de chocolate sofre uma queda de preço a barra de chocolate passe a valer 10 reais olha o comportamento do mercado a 10 reais eu vou ter agora não mais 5 o preço baixou agora eu vou ter 15 pessoas dispostas a comprar barras de chocolate de chocolate a 10 reais ficou claro minha gente sim ou não e do mesmo jeito se o preço subir de 10 para 50 aí eu vou ter menos gente querendo comprar barra de chocolate vai cair de 15 para 5 pessoas dispostas a comprar barra de chocolate essa é a curva de demanda é assim que funciona as pessoas geralmente tendem a agir assim diante de altas ou baixas nos preços das coisas que elas estão interessadas em adquirir em comprar ficou claro não tem dificuldade é super simples entender essa linha de raciocínio vejam eu falei que a renda influencia e ela afeta o mercado eu falei que o preço do produto estou mostrando no gráfico aqui como o preço do produto influencia no mercado olhem aqui nesta imagem um óleo a 4 reais eu vou ter a mulherzinha botou aqui 4 latas de óleo só que quando há uma promoção e o óleo cai a 2 reais ela enche o carrinho de latas de óleo aproveitando a promoção ok um outro fator ainda sobre os preços de outros bens eu posso até colocar aqui o preço dos bens substitutos os preços de outros bens ou de bens substitutos influenciam ao gastar mais com outros bens sobra menos dinheiro para gastar com o bem deixa eu traduzir isso aqui o aumento do preço do arroz e do óleo vão influenciar podem influenciar na demanda por batata se o preço do arroz fica mais caro as pessoas podem aumentar o consumo por batata sacam se o preço do azeite de coco fica mais caro as pessoas consomem mais o óleo de soja é o efeito substituto se o preço da carne de primeira está mais cara eu vou substituir por carne de segunda e aí um momento dramático no Brasil o preço do quilo do frango ficou tão caro que as pessoas estavam comprando mais asa e pé de galinha vejam o preço de um outro bem de um bem influencia na demanda do outro quando um bem fica mais caro aumenta a procura por outros bens por outros produtos sejam substitutos ficou claro minha gente e também entra aqui o gosto e a preferência dos consumidores também entra nessa conta tem até um outro ponto que eu quero destacar aqui nos preços dos outros bens tem bens que são complementares vejam só volta aqui para mim por favor a imagem eu uso óculos né para imaginar que um grande número de pessoas na população tenha problema de vista tenha problema miopia hipermetropia ou sei lá o que quanto mais gente procurar precisar comprar lentes de óculos elas vão aumentar o consumo de armação de óculos porque é complementar um é vendido casado com o outro então quanto mais demanda por lentes mais armações quanto mais demanda por barbeador mais demanda por aparelho de barbear são bens complementares pode ampliar o slide todo na tela isnabar e aí a outra o outro ponto é a preferência do consumidor é o gosto as preferências que o consumidor vai isso aqui vai ter uma influência sobre a demanda por esses produtos já que o consumidor está querendo aumentar a sua satisfação com o mínimo de gasto possível tá bom minha gente falamos sobre conceito de demanda demanda fatores que influenciam a demanda são agora exatamente 8 horas e 59 minutos eu vou encerrando o nosso encontro por aqui viu grande abraço fiquem com Deus a gente se encontra tchau 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 Legenda Adriana Zanotto